Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? Agora falando sobre São Januário, porque ontem tivemos a partida das fases preliminares da Copa Comebol Libertadores em São Januário, partida entre Fluminense e Milionários. Fluminense, como todos sabem, não tem estádio, não tem casa, aluga o Maracanã para jogar e teve que utilizar o nosso caldeirão ontem para conseguir competir no Rio de Janeiro pela Libertadores. Porém, várias coisas aconteceram que chatearam demais a torcida vascaína. Está aparecendo na foto para vocês a Cruz de Malta sendo tampada durante a transmissão entre Fluminense e Milionários. A Cruz de Malta ali do placar eletrônico foi tampada. A informação é que a gente teve que isso foi uma determinação da Comebol. Porém, é algo que de fato chateia demais todos nós torcedores vascaínicos que temos um carinho gigante pelo nosso caldeirão. Além disso, o torcedor do Fluminense fez postagem criticando São Januário com a seguinte legenda, chiqueiro e mundo. Outras fotos também mostraram que o adesivo que sinaliza o banheiro das arquibancadas femininas de São Januário, o banheiro feminino das arquibancadas de São Januário, foi levado. A placa que sinaliza o local do banheiro feminino estava nas mãos de alguns torcedores do Fluminense, como também está aparecendo essa foto para vocês. A gente, é claro, só vai tampar o roxo dos torcedores, mas é uma atitude de vandalismo dentro do nosso estádio. E além de tudo, um tricolor, através do seu Twitter, afirmou ter defecado na arquibancada de São Januário. Então, isso acontece para ver que de fato não tem o porquê ficar emprestando o nosso estádio para times rivais. Quem empresta paga um mínimo valor, acredito que algo em torno de 100 mil reais, para isso, para ter essas consequências. De ver a torcida rival falando que defecou no estádio, chamando São Januário de chiqueiro e mundo, um clube que nem sequer tem em casa, querendo de fato zombar do nosso estádio, que tem quase 100 anos de história, um estádio tão respeitado e que tem tanto carinho por nós torcedores para ser aí, de fato, vandalizado e bem criticado por torcedores rivais. O Vasco ganha o dinheiro com isso? Ganha. Mas acredito que pela humilhação que nós passamos, não vale a pena, porque quem representa o clube somos nós torcedores e, nesse momento, nós fomos completamente humilhados. Eu não vou ficar criticando diretoria, porque isso é algo que vem acontecendo há várias gestões. Na gestão do Eurica aconteceu, na gestão do Campelo aconteceu. Então eu não vou ficar aqui criticando a gestão do Jor Salgado, porque isso é algo normal das gestões do Vasco. Mas eu acredito que tem um momento que deve parar e esse é o momento que parou. Não tem como mais o Vasco ficar emprestando estádio para Fluminense, para Flamengo, para Botafogo e para outros clubes. São Januário é do Vasco e quem joga em São Januário é o Vasco e ponto. Só isso que eu quero falar, não vou ficar criticando, não vou ficar falando, mas é uma situação constrangedora para todos nós torcedores. Vasco, caemos. Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês, torcedores do Vascão, todos os meses, aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente. É muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui no vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$5,00 e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês. E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito. Se for R$5,00, R$10,00, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet. Valeu? Grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu?